Andrei Surak voltou a trabalhar na noite. Antes que você pense que eu vou criticar ou falar alguma coisa dessa atitude dela, deixa eu te contar um pouquinho da minha história, tá? Inclusive nesse canal aqui, que você acabou de curtir esse vídeo e já se inscreveu nele, é, eu sou Joana Maria, que mora aqui na Islândia, e aqui nesse canal a gente conta de um tudo, inclusive quando tem algum assunto pertinente a esse que a gente precisa debater. É, comadre, o assunto é esse que eu contei nesse canal, que vai ter tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, é que eu falei que eu tentei, ou experimentei, tentei, é, sei quem enganou, mas aí, comadre, você vai ter que assistir esse vídeo para saber o que aconteceu. Uma coisa eu já adianto nesse vídeo aqui, se tiver dado certo, eu não estaria aqui onde que eu estou sentada nos seus olhos e olhando para você. É, pelo menos é isso que eu acredito. Mas uma coisa que eu já pesquisei na minha vida, que eu pensava que isso talvez só teria acontecido comigo, que foi lá, viu o negócio, e falaram, mas não é para mim não, deixa eu sair fora, porque isso aqui não vai dar certo na minha vida. E eu, voltando à minha pesquisa, algumas pessoas que eu pesquisei, que eu conversei sobre esse assunto, e que insistiram nesse trabalho, as que saíram não conseguiam voltar, elas sempre tiveram problemas psicológicos muito grandes. E depois que eu tenho, abri esse canal no YouTube, a gente conversa de um tudo, de vira e mexe, eu estou conversando com alguém, elas falam de como elas se sentem mal em lembrar da situação, de como elas foram usadas durante esse tempo, enfim, não é uma profissão que você pode falar a vida fácil e aplaudir, não, porque não é fácil, não. Não é mesmo. E, Joana, eu quero ver esse vídeo que você falou sobre esse assunto. Pega no canal aqui, nesse canal mesmo, e vai assistir os vídeos antes que eu abro, que eu falo da minha vida, tá? E aí, nesses que eu falo da minha vida, eu falo bastante. E eu, bastantão mesmo, você só vai saber quando você lê meu livro, que eu pretendo, sim, um dia publicar esse livro, contando bastante coisas da minha vida. É, a gente vai contar. Enquanto isso não acontece, se contenta com aquilo que eu compartilho com você. Hum, tá bom não. Comadre, tá bom sim, porque eu uso muita experiência da minha vida para que possa inspirar você. Se não te inspira, com certeza você vai pegar esse vídeo e vai compartilhar para alguém, que a pessoa vai se sentir inspirada e acreditar que adubando dá. Então, qual é que a adubação é essa? É você orar, é você ler as escrituras, é você jejuar. E o mais importante de tudo, que eu sempre falo, é acreditar em você, é saber que vai dar certo, é saber que existe um mundão aí, que com certeza, se naquele momento, nesse local que você está, não está bem, está te machucando, com certeza nesse universo, você vai encontrar um local que você consiga ter paz, ou que você consiga ter meia paz, que você consiga trabalhar o seu eu, e mais, que você consegue progredir, tanto espiritualmente e materialmente. Eu prego muito o meu crescimento espiritual, eu preciso estar bem comigo mesma, eu preciso estar feliz, e tendo paz, para que eu possa progredir. Materialmente, falando financeira, isso tudo veio de consequência com a minha estabilidade emocional. Quando eu consegui me estabilizar emocionalmente, falando, a minha vida financeira progrediu. E eu sei que você pode falar, ah, mas é porque você casou, e seu marido é responsável. Ele pode ser até, ele é responsável pelo meu alicerce, pelo meu equilíbrio, ele sim é responsável por várias coisas boas que aconteceram na minha vida. Mas, eu sou responsável pelos meus atos, pelas consequências que eu colho na minha vida. Eu sempre procurei ser uma boa filha, uma boa irmã, uma boa tia, uma boa amiga. Eu sempre procuro ser a minha melhor versão. Sendo a minha melhor versão, eu cometo muitos erros, e muitas falhas acontecem na minha vida, porque isso, eu estou aqui pra aprendizado. Então, vamos falar da minha vida espiritual, que eu cuido dela sempre, e da minha vida material, financeira. Essas duas andam juntas, e junto com isso, é o meu trabalho que eu faço. Você mais do que nunca sabe, que eu tenho esse canal do YouTube, onde que é a minha realização, pessoal. Estar aqui, todos os dias, é um desafio diário pra mim, porque não é fácil ter o canal do YouTube. eu me divirto quando eu vejo pessoas que falam, ah, eu só ligo a câmera e falo pra ela, e tá tudo certo, porque pra mim não é isso. Pra mim tem que ter um estudo, tem que ter algo. Eu gosto de deixar algo pra você. Eu preciso sentar aqui, olhar nos seus olhos, e falar assim, uau, eu quero essa curtida, mas toma isso aqui, pega isso aqui, e leva pra você, que isso vai te fazer muito bem. Em todas as dicas, que vai desde culinária, moda, estilo de vida, ou até mesmo, um simples bate-papo do que a gente tá falando agora, que é que a Andrê Surak voltou pra antiga profissão dela. Tem algum problema nisso? Então não. É o direito dela, é o corpo dela. Mesmo eu tendo tido amigas que falaram, que experimentou essa profissão por muitos anos, e saíram extremamente machucadas desse trabalho, ainda é o direito dela. O que me deixa confusa com a Andressa, é que uma hora, Deus é isso, fez aquilo, fez aquela coisa. A vida espiritual dela tá de uma forma onde ela critica muito isso aqui, aí de repente confunde tudo, e aí a gente vai ver a história dela, a gente sabe que ela tem um problema psicológico muito grande, e a gente fala da vida espiritual que tem que estar bem. Por isso que eu cuido muito da minha vida espiritual. você que acompanha sabe que eu ofereço alimento para os missionários. Por que eu tô te contando isso? Porque quando eles vêm aqui em casa, a gente se alimenta espiritualmente, a gente lê a escritura, a gente conversa sobre o nosso Pai Celestial, sobre a criação do mundo, conversamos sobre vários assuntos que enobrece e que mantém a gente firme no propósito de acreditar nas coisas do Senhor. Faz com que a gente fica firme na palavra do Senhor, na palavra de sabedoria, nos ensinamentos que eu acredito que são certos. Sabe, é como se fosse uma barra de ferro. Você segura nela e não solta a mão, que é o que acontece com a Andressa. Parece que ela segura naquela barra de ferro, depois ela solta, depois ela volta lá e corre. E aí, a vida dela fica nessa oscilação. E nesses últimos anos, a vida dela tem oscilado muito. A última vez que eu falei aqui dela foi quando ela terminou com o marido dela, que o marido dela estava fazendo aquela exposição toda e eu achei muito ruim, sempre a protegi. Agora, nesse tema de hoje, eu acho que eu não vou conseguir entender o propósito dela, que foi, além dela voltar para o trabalho, ela convidou o filho dela para poder ir assistir o trabalho dela, estar no local do trabalho dela. E mesmo eu nunca numa casa nesse sentido, eu nunca entrei a Love Stories que tinha em São Paulo, entrei. eu fui uma vez para dançar numa boate que tem lá em São Paulo, na Avenida Ipiranga, inclusive. Eu entrei nessa boate para dançar com o pessoal, eu vi como que era e é uma exposição muito grande que as profissionais têm que fazer nesse momento. Daí, eu tentei me colocar no lugar dela, fazendo toda aquela exposição que ela precisa chamar a atenção das pessoas que estão lá, para que ela possa adquirir o cliente, ter o dinheiro que é o necessário. Eu imaginei ela fazendo isso com o filho dela. Aí eu falei assim, bom, imagina se eu tivesse um local desse fazendo isso, dançando e tal, e com meu irmão, alguém da minha família lá. Aí eu comecei a me sentir mal quando eu me coloquei na situação, porque o interessante é quando a gente se coloca na situação e tenta visualizar a coisa toda. E quando eu me coloquei na situação, eu comecei a me dar náuseas, me dar vômito, me dar uma angústia muito grande. Eu fui me sentindo muito mal com isso tudo. Você acredita, comadre? Me senti péssima. E o que eu fiz? Eu comecei a falar, uau, o que está errado, o que está certo aqui, onde estão os valores? Porque até então, a gente tinha uma Andressa Urach cheia de valores, cheia de ensinamentos, falando, inclusive, não faz pouco tempo, ela falando das coisas que ela tinha que fazer para poder chegar até o reino dos céus, todo aquele sacrifício que ela fazia, tudo mais e tal, e de repente, ela está com o filho dela no local de trabalho e aí entra no assunto do vídeo. Nós estamos aqui há nove minutos e agora que a gente está entrando no grande assunto do vídeo, que é o seguinte, que história é essa de levar um filho para um local desse? Eu acho que quando você chega nesse estágio da vida, é um momento onde você precisa parar, refletir e tentar descobrir valores da vida, que são esses valores que nos mantêm vivos e firmes, que quando você começa a perder os valores, você começa a achar que tudo é normal, que tudo está certo, aí eu acho que começa a complicar. Então, não vou, não estou aqui para criticar, eu estou aqui para questionar onde que estão os valores da vida. e volto a falar, mas Joana, você nunca foi tão puritana, não estou falando de puritanismo, eu já disse no início do vídeo que eu tentei, não consegui, eu fui reprovada, mas tentei. Mas, quando você começa a parar para ver os seus valores, esses valores foram perdidos, que aí começa a ter um problema. E eu acho que nós devemos sempre observar, a gente sempre tem que olhar quais são os valores que a gente tinha, que a gente acabou perdendo com o passar do tempo. E mais, se esses valores que eram tão importantes para você o ano passado, e esse ano você começou a achar que não é tanto valor assim, para e reflita, para e pergunta. Eu, no meu caso, sempre quando eu estou em dúvida de alguma atitude, alguma coisa que eu vou fazer, eu pergunto, como Jesus Cristo faria se ele estivesse na minha situação? Como ele agiria dessa forma? Aí, quando eu pergunto, eu tento me analisar, eu tento ver como ele faria e procuro fazer da minha melhor forma. Eu acredito também que uma das piores coisas é você apontar. Eu acho que quando você aponta, muitos dedos se voltam para você. e não é esse o foco aqui desse nosso bate-papo de hoje. O foco desse bate-papo de hoje é valores. Como você se sentiria, agora eu falo com você, se você é mãe ou pai, como você se sentiria você trabalhando num local desse com algum familiar seu? Você que é filha, você que é filho, como você se sentiria trabalhando num local desse com alguém próximo a você te assistindo lá de camarote, vendo o seu desenvolvimento, a sua desenvoltura no tablado ou no queijo? Como você se sentiria? Porque quando eu vi aquela foto dela com o filho dela nesse local, eu me senti mal, eu me senti triste e eu me questionei sobre os valores que nós não podemos perder, o respeito que nós não devemos perder. Então é só esse questionamento que eu gostaria deixar aqui hoje. Volta aqui amanhã porque aqui é vídeo todos os dias, segunda a segunda, tá? A gente tarda, mas a gente não falha, tá comadre? Um beijo. E olha, muito obrigado para a sua audiência. E se você ainda não viu, nós temos o nosso curso aqui, tá? Tem o curso nosso aqui que tá aqui, é só você clicar ali, assistir a gente e se inscrever no nosso curso, porque nesse curso tem muitos ensinamentos muito bons para você. eu tenho certeza que você vai sair desse curso com um aprendizado incrível. Claro que tem diploma, tem aulas gratuitas, aula bônus para você. Vai lá, tá? Clique aqui no banner. Tchau, comadre. Até amanhã. É vídeo todos os dias. Foi. Tchau. Tchau.